1963, em Washington, Martin Luther King prefere o seu histórico discurso. Kennedy é morto. Surgem os Rolling Stones. Em 2 de Maio, o Teatro Moderno de Lisboa estreava o dia seguinte de Luís Francisco Rebelo, ensinado por Rogério Pau. Teatro Moderno de Lisboa, uma exposição no Museu Nacional do Teatro.